Ah, finalmente voltando pra casa, já tava com saudade, mano, da Cintia, do meu filho Goku, do filho Nenho, né, mano, pô, nem o apelidinho foi bacana, mano, sério, saudade, mano, finalmente consegui o que eu queria e agora tô com bastante levels pra alcançar o que eu queria na minha casa, né, galera, mas, não, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, meu Deus do céu, não, pera, 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 tá tudo destruído, o que que, ah, não, o que que aconteceu aqui, galera, não, 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 meu Deus do céu, minha casa, tá completamente destruída, eu, quem fez isso, a Cintia, Cintia, meus filhos, cadê eles, eles, minha casa, velho, roubaram tudo de mim, não, não roubaram, Levaram nada, levaram, ah, não, levaram meus filhos, o que que, o que que aconteceu? Não, 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 que, o que é isso aqui? Carta DC, viva uma vida infeliz e triste, como, como assim? Como assim? Quem pode fazer isso aqui comigo? O que que aconteceu com os guardas? Quem veio aqui me destruir? Eu não, eu não posso acreditar nisso, meu zoológico tá acabado, tá tudo acabado na minha vila, minha mulher, o que que aconteceu com ela? Eu não, eu não posso mais, eu não, o que, o que que é da minha vida agora? Eu não, eu não posso mais continuar, eu, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, minha família sumiu, eu não, eu não sei o que pode ter acontecido com ela, eu, eu realmente não sei mais o que pode ser da minha vida agora, minha vida acabou. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais necessidade de viver. Ai meu Deus! Bom, que, o que que, eu, eu deveria estar morto? Se, ah não, será que eu estou morto? Onde que eu tô? Eu deveria estar morto! Por que esse mundo é tão igual onde que eu estava? Um baú, o que que é esse baú? E é isso galera, hoje eu trago aqui um vídeo da minha série antiga de A Namorada Perfeita, pra quem não conhece, essa é uma série original aqui do meu canal galera, e que eu comecei com ela ano passado, ano retrasado, né, ano retrasado, ano passado, e foi uma série bem recebida aqui no meu canal, que eu gostaria de trazer ela de volta, aqui, pra ele, porque é uma das séries que eu mais gostei de gravar, juntamente com a Diário de Minecraft, né, no caso. Essa daqui foi uma série original do meu canal, e eu gostei tanto de trazer ela, que eu estou trazendo ela de novo, mas com algumas mudanças, né galera, que vocês vão ver ao longo do tempo. Minha família acabou sumindo, eu não sei o que aconteceu com ela, no caso, e eu estou em busca de resposta daquele nome C, e até agora eu não sei quem é, ou o que pode ser aquilo, então eu vou em busca disso, pra saber onde que está a minha família. Eu realmente preciso do apoio de vocês, desse vídeo, pela volta da namorada perfeita, então já deixa aquele like, se você não conhece meu canal, se inscreva aí, que vai ter muitos vídeos, e esse daqui vai ser um vídeo onde que não vai ter a BK, no caso, né galera. Mas, agora, eu estou fazendo aqui minhas armas, porque eu não sei o que realmente pode acontecer, e eu vou tentar encontrar a minha casa, ou tentar saber onde que eu estou, né, porque realmente, isso daqui é muito diferente pra mim, porque na minha antiga terra não acontecia isso, de eu ser teletransportado. Bom, parece que está tudo normal no caso, né, parece que está tudo do jeito que está. Opa, que isso? Ah, um gato! Meu Deus! Opa, que isso? Meu Deus, agora os bichos estão com chapéu, é isso? Que engraçado. Beleza. Será que ele conhece o presidente Meow? Gatinho? Ah, opa! Desculpa, desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Corre, 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 corre. Corre, vamos, 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 vamos em busca de outra coisa, vai, vai, esse gato, beleza, beleza, ele saiu de perto de nós. Beleza, agora eu simplesmente tenho que saber onde que eu estou, porque, tipo, eu estou completamente perdido, e daqui a pouco vai anotecer. Opa, passarinho, sai daqui. Opa, eita, peraí, peraí, tem gente ali. Será, será que eu devo confiar? Tipo, é a primeira pessoa que eu vejo até agora. Mano, eu só tenho que arriscar. Ei, cara, ei, você! Ô, opa! Mano, 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 peraí, peraí, não se aproxime. Quem é você? Eu sou o Badu, cara. Tá tudo bem, hein? Sim, sim, tá tudo bem, sim. Mas, tipo, eu não conheço ninguém daqui, eu tô meio perdido. Onde que nós estamos? Nós estamos em uma era, mas sério que tá tudo bem? Tipo, uma era, velho. Se não, a minha é familiar. Sim, sim, eu tô bem, só que eu tô com um pouco de fome. Você tem alguma coisa pra eu comer? Ah, claro, ó, pega aqui, ó. Ah, sim, obrigado. Tipo, eu não conheço muito você, mas eu preciso saber, realmente. Tipo, eu estou completamente perdido e eu não sei pra onde ir. Cara, nisso eu posso te ajudar. Aperte o M e olha o seu minimap. Ah, sim, esse minimap aqui. Ah, sim, isso daqui vai me ajudar muito agora. Esse minimap vai me ajudar muito. Tipo, ah, apertando o X eu posso ver um mapa inteiro. Caraca, isso é muito bom. Então, Badu, eu preciso saber de uma coisa. Você conhece alguém que quando faz a sua assinatura, ele assina como C? Não, não conheço ninguém com C, cara, mas eu sei onde tem uma vila onde a gente pode perguntar. Ah, sim, então você pode me levar até lá? Claro, vem, vem comigo. Beleza, então. Então, Badu, agora já está anoitecendo, cara. Ah, sim, a vila já está ali perto. Beleza. Sim, está pertinho já. Sim, sim. Cara, você de onde? Ah, eu sou... Mano, pior que eu não sei. Depois que eu caí na água, eu simplesmente esqueci de muita coisa. Eu só me lembro da minha esposa e dos meus filhos. Só que eu simplesmente não sei onde que eu estou. Mas de onde você caiu? Eu caí, eu tenho que admitir pra ti, eu queria me suicidar porque simplesmente não dava mais pra mim. Eu não conseguia mais continuar com a minha vida sem a minha mulher e sem meus filhos, entende? É difícil mesmo, mas, cara, não fica assim, não, cara. Se matar é muita... Não, cara, não. Sim, sim. Mas e você? É da onde? Eu? É. Eu sou um viajante. Eu ando por tudo, eu exploro o planeta. Ah, sim. Você é meio doidinho também, né? Opa, encontramos aqui, ó, a vila. Então vamos ver quem aqui pode nos ajudar aqui. Meu Deus, você está ouvindo? Tipo, tem guardas aqui, mas tem alguém gritando. De onde será que está vindo? Não sei, não sei. Por que tem lavas aqui? Meu Deus, e essas vacas? Elas são completamente estranhas. Badu, Badu, vem logo, vem logo. Vem logo, vamos ter que se esconder pra depois encontrar onde que está essa pessoa gritando. Vem logo, vem logo, vem pra cá. Vamos, vamos, vamos. Tchau. 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 Tchau.